Música Profecias do fim do mundo Esse livro traz as principais profecias reconhecidas pela Santa Igreja de Santos, Santas, Beatos, Veneráveis e Papas sobre o fim dos tempos, os tempos do Apocalipse que nós estamos vivendo importantíssimo para você entender o que vem por aí O livro Profecias do fim do mundo está na loja Sagrada Face www.lojasagradaface.com.br em tiragem limitada, adquira logo o seu Os seus inimigos não vão se alegrar às suas custas, você entende isso? O Senhor não vai permitir? Aqueles que querem derrubar você verão você o Senhor colocando na sua frente uma mesa, servindo uma mesa na sua frente ainda ungindo a sua cabeça com óleo dos escolhidos você não será derrubado tentaram e tentaram derrubar o Papa Bento XVI e não conseguiram a mesma coisa com cada um de nós que somos igreja verdadeira há um ano atrás nós estávamos sem saber no dia 30 de dezembro sem saber o que estava acontecendo Papa Bento XVI rezando, celebrando a última missa válida desse mundo dia 30 de dezembro de 2022 e nós rezando o dia inteiro por ele inclusive rezando também aqui no dia 31 até que nós soubermos a morte dele fizemos as exéquias dele aqui válidas aqui na paróquia São Bento XVI é Papa e Mártir é o penúltimo Papa da história da nossa igreja o último é Petros Romano só depois dos três dias da escuridão agora não, agora é uma época sem Papa sem Eucaristia, sem Comunhão só Comunhão Espiritual isso está previsto é tempo do Apocalipse é tempo de fim de mundo é tempo de se preparar para o julgamento final e tem gente que está se preocupando com um monte de abobrinha um monte de coisa boba porque o inferno é contra nós e a nossa batalha, a nossa arma é a fé e o terço na mão, o joelho no chão então tenha certeza o Senhor vai nos dar a vitória sobre cada um desses inimigos e sobre o maior de todos os nossos inimigos o número 1 que você normalmente não pensa que é Satanás, ele próprio e o Senhor está nos dando a vitória e vai nos dar a vitória final contra ele e contra Satanás porque assim está no livro do Apocalipse lá está falando sobre nós o pequeno exército de nosso Senhor Jesus Cristo pequeno exército que ganha a guerra sim, quase perde mas o Senhor vem em nosso socorro na hora H, no final mesmo e aí então nós ganhamos a guerra porque o Senhor nos dá a vitória porque somos o exército o pequeno exército do nosso Senhor Jesus Cristo então força, coragem, determinação vamos levar a sério não vamos simplesmente nos acostumar bom, ó, somos igrejas domésticas bom, ó, só falar que você cada faz de turso ah, que bom, agora estamos rezando o dia inteiro maravilha, mas não esquece tem uma guerra em volta de você tem uma guerra em volta de você e se nem sempre essa guerra é assim aquele ataque maciço ah, inimigos atrás de você muitas vezes é o pior é jogo rasteiro silencioso aquele que você não percebe então preste atenção e peça seu anjo da guarda para te ajudar 200% do tempo conte com ele com Nossa Senhora para que a gente possa vencer então as forças do inimigo e você não tombar você não tombar eu não vou tombar você vai? eu não vou Senhor, dá ou não dá a vitória? dá e vai dar essa vitória também eu tenho certeza porque a família Sagrada Fácil está rezando porque a gente está em oração e o Senhor conta conosco e a gente sofre e oferece sofrimento sim a Nosso Senhor pela conversão dos pecadores pelas almas do purgatório em reparação aos nossos pecados contra o Senhor os nossos pecados contra o Senhor que são grandes mesmo que seja um pecado venial é enorme porque nós não devíamos e não podemos pecar enfim no entanto e no entanto a gente peca todos nós aqui todos nós coisas pequenas que são grandes porque nós fomos chamados escolhidos pelo Senhor e nós não podemos dar fora nós não podemos dar bote não podemos errar nós não podemos pecar contra o Senhor nem isso coragem a vitória é nossa você vai vencer mas continue na fé continue na verdadeira igreja continue rezando continue sempre firme e fiel ao Nosso Senhor vem rezar com a gente todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo com formação inclusive estudo bíblico também todo domingo 9 horas da manhã temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica chamada Encontro com Jesus continue sendo católico como nós na sua casa na sua igreja doméstica vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours a paróquia espiritual das igrejas domésticas eu espero você aqui faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo e vem rezar com a gente 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 amica alemão espiritual Legenda por Sônia Ruberti